Música Alô amigo ligado no Sport TV, seja bem vindo a uma super quarta-feira de futebol. Nós falamos ao vivo, onde o torcedor já está chegando e promete empurrar o time. O juiz, a pitabala está rolando e você continua no Sport TV e também no Premier Futebol Clube. Bom passe! Abriu espaço, abatida! Gol! Um começo de jogo dos sonhos, já de cara abrindo o placar. Teve tempo para pensar, para colocar a bola dentro do gol. O goleiro até saiu bem, mas o cara foi melhor no mano a mano. Falta! Que defesa espetacular! A bola rebateu no goleiro, ele teve muita sorte! Falta! Ele protegeu muito bem a bola e está determinado a não desperdiçar esta oportunidade. Boa jogada! Grande jogada! Cortou na hora certa! Boa, Teng! Boa, Teng! Boa, Teng! Boa, Teng! Boa, Teng! Boa, Teng! Grande passe De novo a bola está com eles O juiz entendeu que não foi falta Para mim foi Foi legal bandeira Vai para dentro da área Tenta enfiada de bola longa A intenção foi ótima Mas na prática Boa jogada Logo depois dos jogos Troca de passes Vem com tudo para você Melhores momentos Gols, vestiários e polêmica Tem muita polêmica nisso Tenta enfiada de bola longa E apita o juiz E termina o primeiro tempo Os jogadores vão para o vestiário Não é fácil jogar assim Com essa qualidade Difícil é manter esse pique para o segundo tempo Começou o segundo tempo Vamos ver se a conversa no vestiário Durante um intervalo Serviu para alguma coisa Grande jogada Grande jogada Bom passe Legal bandeira Vai para dentro da área GOL 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 E a bola saiu E a bola saiu Lateral a ser cobrado É Voltaram diferentes Para o segundo tempo E o gol acabou saindo Logo no início Tenta enfiada de bola longa Grande passe Deixaram o cara sozinho O que ele ia fazer com a bola Boa jogada Muito bem rapaz Não é possível Gol contra O técnico deve estar arrancando os cabelos neste momento Marcar gols contra é o máximo da incompetência Pelo amor de Deus O treinador tem que chamar a atenção do time Mas depois de um gol contra como esse É melhor nem falar nada Segue o jogo E aqui temos uma substituição O técnico deve estar arrancando os cabelos neste momento Marcar gols contra é o máximo da incompetência Pelo amor de Deus É No futebol e na vida você precisa de sorte Hoje eles ganharam um gol de graça Boa jogada A defesa afasta o perigo Tenta enfiada de bola longa Ele pegou a bola perdida Se ainda eles sonham com alguma coisa Precisa abrir os olhos e abrir o time Buscar o ataque Falta Grande passe Grande passe Grande passe Abriu espaço a batida Uma defesa monstruosa O juiz apita a final do jogo Sport TV O canal campeão O canal campeão Amém.